Eu vou sembrar, vou desfrutar do meu ser E vencer, sem reclamar Vou me abastar pra fazer A vida acontecer A vida acontecer A vida acontecer A vida acontecer O tempo O tempo que passou, já não o tenho e sei que sou Soneto clássico porque eu não fico velho, sou Filho da doce, filho da pátria Filho da puta pra muitos por ser, filho da pauta A vida ensina, cobra, recebe e dá troca Troquei dinheiro por paz e por fazer o que é suposto E eu nunca duvidei da sabedoria E ao saber lidar com tudo vi a minha florescida Proporciono paz, vi o que ela traz Não caí na perdição da impressão do bem-estar Sonhava mudar o mundo mas perdi esse desejo E aprendi que ele mudava pela forma como vejo Abasteci-me de momentos mal passados E é por isso que os meus putos no respeito são dotados O segredo da conquista é simples e belo Basta saberes o que tens de fazer com ele Não desiste de sonhos porque já vi Que um dia todo o meu sonho pode desistir de mim Porque eu vagueei, vacilei, paguei com tudo o que errei Mas se há coisa que me orgulho foi do que vivenciei A existência é uma maneira de existir Sempre soube para o que vivo e não vivo para desistir Corri mil avenidas para conhecer o meu ser Corrigi as minhas rotas, vi-me ganhar e perder Sou prova que humildade nunca é em demasia Se perco é com classe, se venço é ousadia E eu vou cantar, vou criar, vou remar, vou rimar Até que o meu Deus queira que eu passe para o lado de lá Eu vou sangrar, vou desfrutar do meu ser E vencer Sem reclamar Vou me apostar Para fazer A vida acontecer 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 Vou desfrutar do meu ser e vencer Sem reclamar Vou-me bastar para fazer a minha vida acontecer Eu vou fazer a minha vida acontecer MC D.O. Olha lá A vida acontecer A vida acontecer A sua grande discussão Fazer acontecer Sem reclamar Vou-me abastar Fazer acontecer Non- workplace Eu sou o que? Fazer acontecer Eu sou o que?